Música Alô galera do Vitória, um grande abraço pra vocês, estamos aqui com o nosso Sempre Vitória E olha, eu coloquei, a gente colocou junto com o Posto Barbário aquela promoção Asserte o placar do próximo Bavio, Bavio de Domingo, pra concorrer a um voucher de 50 reais Mande o placar, mas não mande só pelo, vários chegaram pelo nosso e-mail Mande aqui também, no comentário do programa Você vai concorrer a um voucher de 50 reais em combustível no Posto Barbário E aí, se tiver mais de um acertador, lógico que vamos fazer o sorteio, porque é um voucher de 50 reais Aquele abraço, Marcelo Nascimento, também da Expel Elevadores Manutenção e revitalização é com a Expel Elevadores 3383-1165 Olha galera, Dátulo foi embora, rescindiu o contrato com Vitória Segundo a direção Rombro Negra, sem nenhum ônus, o que é muito bom para o Vitória Sete partidas aqui, dois gols apenas, aliás um gol também histórico Já que foi o primeiro gol olímpico no estádio Manoel Barradas Foi dele, Dátulo, valeu, obrigado, mas as lesões infelizmente não deixaram jogar Aqui no Rombro Negro, está indo embora, abre espaço aí para novas contratações Sobre o treino de ontem, o técnico Wesley Carvalho Ainda não pôde contar com o Kiesa e o André Lima Fizeram um trabalho especial aí no Departamento Médico e na Academia Eu acho que está mais para o André Lima, está pronto para o Bavi do próximo domingo Vamos aguardar, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos Tem promoção sim, 20 reais a inteira, 10 reais a meia entrada na arquibancada 30 e 15 nas cadeiras, os ingressos destinar aqueles de 5 reais rapidamente se esgotaram Até ontem a última parcial foi 10.244 ingressos vendidos Vamos ter 30 mil pessoas sim no estádio Manoel Barradas e o Vitória brigando aí pelo título do Campeonato Baiano E se conseguir, vai conseguir de forma invicta Por quê? Para ser campeão tem que patar ou vencer E aí não pode perder, sendo campeão vai ser campeão baiano invicto É só o que restou, saiu da Copa do Brasil, saiu da Copa do Nordeste Então vamos lá, vibrar com o rubro negro no Campeonato Baiano E levantar esta taça Sobre treinador, muitas especulações, poucas confirmações Ou seja, a direção está trabalhando, está querendo trazer o treinador Mas está deixando o Wesley trabalhar à vontade Eu acredito muito na recuperação Segundo tempo do Bavi já mostrou isso aí, as mexidas Primeiro na postura do time, depois nas próprias substituições Mostrando aí que o Wesley tem qualidade sim E eu confio no trabalho dele Vamos aguardar para ver esse grande Bavi do próximo domingo Meu carro, na hora de fazer algum serviço eu levo na Machado Oliveira No início da Vasco da Gama, lá do direito É um prédio lá enorme, azul, amarelo, branco e pastilhas assim Três andares para você, Machado Oliveira que tem a Bosch K-Service Deixa eu mandar um abraço aqui forte para o meu amigo Gilberto E também para o Cardoso lá no Barber Beauty do Iguatemi Excelência ali em corte de cabelo Aliás, em todo tipo de tratamento ali Barber Beauty, eu recomendo sim Outra coisa, no Sub-20, o jogo foi anteontem O Vitória perdeu para o Vasco, jogo de ida 2x1 Nos acréscimos aí do Vasco da Gama, o gol da Vitória Mas aí um triunfo simples por 1x0 É Copa do Brasil, Sub-20 O Vitória permanece na competição Esse jogo vai acontecer no estádio Manoel Barradas e vamos aguardar Sobre Gabriel Xavier, que não participou do Bavi Porque estava fortemente gripado Já treinou ontem, então está pronto sim para o Bavi Hoje à tarde eles voltam aos trabalhos e vamos ver qual vai ser a relação de jogadores Vamos saber aí quem é que vai disputar esse grande Bavi Não esqueça não hein galera, mande aí o palpite para o Bavi do próximo domingo O placar, quem me acertar vai participar de um sorteio aí De R$50,00 em combustível no Posto Barbário A qualidade do Esporte BR, só a verdadeira do Barbário Chega lá E participe também das nossas redes sociais O meu, no Twitter É o Wilton Matos Rádio É arroba o Wilton Matos Rádio No Twitter, no Instagram, você procura lá Aliás, no Twitter é arroba Matos Wilton Esse é o do Twitter, no Instagram é o Wilton Matos Rádio Pode procurar e mandar aí, seguir a gente A página do Facebook aqui do Sempre Vitória também está lá no Facebook Pode procurar Sempre Vitória E eu quero vocês participando desse nosso programa Vamos lá galera, amanhã eu volto Um grande abraço O Wilton Matos Rádio